Música 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 Eu te encontro É verdade! Por que? Para a cruz eu vou... Para a cruz? Eu fui reconciliado Gentilmente Neta Rio E eu Tem palavra Presidente é o seu Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Quebrantado O seu amor Sou teu Vou Preparar O teu lugar Deus Amor Santo Meu Jesus E me O céu Machucou aí? Machuquei, fui antes da hora Quanto eu te amo Gabriel, canta a milagre Ela me molha e me lava Em quem? Em ti Em ti Em ti Tudo é esperança Em ti Em ti Meu lugar é aqui Música Tudo que tenho é teu 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 Nossa Música 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 Tchau